Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Eu sou o Anjico e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais jogos aqui na Play Store. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e vamos nessa! Deixa eu abrir a Play Store aqui, botar a minha digital. Vamos lá então, vamos ver o que a gente vai colocar de jogo aqui bacana hoje. Vamos ver jogos de ação. Vamos ver os joguinhos bacanas de ação que a gente tem aqui. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui, ação sem limites. Exatamente, quase o meu lema, né? Nostalgia sem limite. Mas vamos lá! A gente tem aqui, Swamp Ataque, tem Archeiro, tem Naruto, Ex-Boruto Ninja Voltage. Deve ser um Naruto de Boruto praticamente, né? Tem aqui, Shadowgun Legend, Dead Trigger, Mortal Kombat, Critical Ops. Enquanto eu joguei Injustice 2, Sniper 3D, One Piece. Esse One Piece deve ser massa, hein, velho? Deixa eu ver aqui o quanto é Injustice 2. Nossa, 1 giga, velho, caraca! Muita coisa. World War Heroes! Tem muita coisa bacana aqui, claro que... São poucos jogos que a gente tem aqui, né? Na categoria tem bastante aqui, né? Tava carregando aí, né? Cove Fire, Final Fighter, que não é um Final Fight, muita gente se confunde. World War Ships, Dragon Ball Legend, cara! Esse Dragon Ball Legend, acho que eu vou baixar ele pra jogar, velho. Eu acho que eu vou baixar ele pra jogar, porque agora eu tenho um celular bom pra jogar ele, então agora dá pra baixar pra jogar. Supreme Duelist Stickman. Nunca joguei esse jogo. Shadow Fight 2. Into the Dead 2. Dead Effect 2. PUBG Mobile, que não poderia faltar. Bass Blue, Sonic CD, Bleak Brave Souls, Marvel Reino dos Campeões, Real Skill Boxing, Unkilled, Legend of Ace, acho que é um jogo de tênis aqui, imagina eu, não sei. Não, mentira, deve ser um MOBA, né? Deve ser um RPG ali, né? Brawl Stars, Real Skill World Robot, Stick Fight, Marvel Tournament dos Campeões de novo, o Soul Kings, tem o Stickman Warriors, acho que eu já falei dele, Johnny Trigger, Credo Ninja, não sei o nome do jogo, é Credo Ninja, Stickman Legend de novo, deve ser outro, né? Super Bowl, Super Brawl no caso, né? Acho que é um Brawl Hala, né? O jogo parece ser legal, hein, velho? Parece um Brawl Hala, depois eu vou ver ali qual que é. É, tem aqui School Girls, que isso aqui é para as garotas, né? Como sempre. Arena of Valor, Sniper Strike, é um FPS, Morden Strike, Jogo de Zumbi, né, o Dead Target, Bullet Echo, Stand Off 2, Ultimate Ninja Blazing, WWE My Hand, Frag Pro Shooter, Talking Toon, isso aqui deve ser Corrida do Gato, Goal Subway Surfer, Mobile Legend, Inclusive, galera, tem uma música nesse jogo Infinity Ops, Infinity Ops, Sky Combat, ou Injustice, de novo, o primeiro Injustice, tá? Lembrando que ele foi dado de graça no Xbox 360 e no PC, deve ter sido para todo mundo, né? PS3, PS4, enfim. Dragon Ball Z Dokkan Battle, Eu não sei como é esse, não sei se esse Dragon Ball é bom, mas o Legend é massa, velho. Eu não joguei ainda, mas eu vou jogar, evidentemente, né? Tem aqui Hitman Sniper, Tomb of the Mask, não sei que jogo é esse, que eu nunca joguei, War Hobbit, Real Steel, Night Agent, Dead Trigger, de novo, é outra versão, né? Imagino eu. AWP Mode, não sei que jogo que é esse aí, um FPS, imagino eu. Omega Man, o Legend, Assassino Caçador, deixa eu ver o que mais ele tem aqui, Beyblade, velho, tem Beyblade aqui, velho. Deve ser legal o jogo, eu não vi ainda o jogo, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu não vi, galera, eu estou vendo agora com vocês, só os screenshots, eu não estou vendo gameplay de nada, né? tem aqui Shadow of Death, muito jogo legal. Galera, vou explorando a Play Store aí, porque tem muito jogo bacana, se vocês querem encontrar mais vídeos desse tipo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui!